...deu aos fundos de uma empresa particular as margens da rodovia BR-316, uma sexta-feira muito tensa, triste também para a família dessas quatro vítimas, três covas aqui e uma delas o corpo do soldado, né, dos bombeiros, Alan Tadeu, ele que tinha 26 anos e também de um outro caso que nós cobrimos, do Rômulo Matheus, de 22 anos, matéria feita pelo colega Magela. Olha, está aqui uma movimentação muito grande, a gente até pede até desculpas aqui, mas ao vivo tem dessas coisas, olha só, Polícia Civil saindo neste exato momento, só um minutinho aqui que tem muita imprensa, peritos também, a Polícia Militar em peso, 30º, 29º Batalhão tem também o 6º, a gente não vai atrapalhar o trabalho de ninguém, obviamente, mas essa notícia é chocante, a gente precisa repassar a vocês. O que acontece? Como você mesma disse, há uma semana o Alan Tadeu, o bombeiro, havia desaparecido, ele foi visto em uma boate na última sexta-feira, estava bebendo com os amigos, se confraternizando, normalmente ele fazia isso, morava aqui no município de Ananideu, ele chegou inclusive a conversar com a irmã por volta de meia-noite e meia, e aí foi a última vez que a família teve contato com esse bombeiro, e desde então ele desapareceu porque não compareceu ao trabalho no sábado. Então a Polícia Militar, junto com os bombeiros, inclusive a gente conversou com o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, eles passaram a fazer buscas, usaram o núcleo de inteligência, um levantamento muito minucioso, passaram a investigar Mata da Ciasa, outros locais, e aqui também, afinal de contas, o Tadeu morava aqui em Ananideu, e aí infelizmente eles encontraram, além do corpo do soldado, outras três vítimas. Em uma das covas, Priscila, havia um casal, exatamente, e esse casal, os corpos, já estavam em estado de decomposição. Então, de gestão, o sistema de segurança já cogita que há possibilidade de ser um cemitério clandestino, um local de desova, mesmo devido à facilidade, lá pelos fundos, os criminosos chegarem até aqui ao local. E aí, a informação também de que o Rômulo Matheus, de 22 anos, que também estava desaparecido desde a última sexta-feira, a forma como o bombeiro e o Rômulo desapareceram é muito semelhante, né? A moto do Rômulo foi encontrada no Icuí Guajará, ele que saiu de casa para se encontrar com uma mulher no bairro de Águas Lindas, e desde então desapareceu, emprestou uma moto de um colega, e aí desapareceu, somente o veículo foi localizado, e também na situação do bombeiro, que estava de moto. Alguns dias depois, o veículo foi encontrado na Avenida Tavares Baixos, com o mirante Barroso. Então, a polícia disse que não tem uma linha definida ainda de investigação, nenhuma hipótese vai ser descartada. Ainda eles estão investigando, não quis antecipar muita coisa para não atrapalhar esse trabalho, mas adiantou que vai ser uma mega operação, todos os forços concentrados para tentar entender, saber se existe uma relação nessas mortes. O que nós sabemos até então é que quatro corpos foram abandonados aqui nessa área de mata, três covas e em uma delas havia um casal. A gente ainda não sabe de quem se trata, porque já estava em estado avançado de decomposição, somente os peritos, mas o que pôde também ser antecipado é que todos foram mortos com disparos de armas de fogo. Eles estavam, todas as vítimas estavam com as mãos amarradas para trás e o delegado também não quis antecipar se foram torturados antes de morrerem, mas eles estavam desta maneira, nas covas, com as mãos amarradas para trás. Então, a gente está aqui tentando levantar um pouco mais de informações. Olha só, a gente percebe aqui a polícia militar, a área foi delimitada, aqui logo mais cedo policiais civis, corpo de bombeiros e militares também, imprensa, em peso, uma notícia chocante, né? Priscila, eu sei que você tem algo a perguntar, pois não. Dani, Danieli, se você me ouve, eu queria saber se além dos agentes de segurança, tem algum familiar. Pode falar, estou te ouvindo. Então, tem algum familiar aí das pessoas encontradas? Porque, gente, é uma área afastada, é uma área de mata, né, Danieli? Aí, próximo ao BR-316, imagino que de difícil acesso para um cidadão comum, né? A polícia sabe chegar até aí, mas, de repente, um de nós não saberíamos, né, se não fosse com informações precisas. Tem algum familiar aí das vítimas, Dani? Não, não, é isso que eu já ia até falar para você. Não há familiares aqui, nem do soldado do Corpo de Bombeiros do Tadeu, nem do Rômulo Matheus, e nem do casal, que aqui também estava em estado avançado de decomposição. Então, a gente acredita que os familiares estejam indo para o IML, a gente está aqui, ó, a gente, inclusive, Priscila, não tem a matéria que foi feita falando sobre o desaparecimento do Rômulo Matheus, a família desesperada, sem notícias, buscando saber o que aconteceu com ele, e, infelizmente, ele foi encontrado aqui sem vida. Vamos assistir essa reportagem? Bom, agora a gente fala do drama dos familiares aqui do Rômulo Matheus, um jovem de apenas 22 anos, segundo familiares e amigos deles aqui, que mora, inclusive, aqui nessa rua, Rua Maranata, que fica aqui no bairro do Maguari, município de Ananideu. O que aconteceu com o Rômulo? Ele, na última sexta-feira, na madrugada de sexta-feira, por volta de 3 horas da manhã, saiu de moto, ele iria se encontrar com uma mulher que ele até então vinha tendo um contato através das redes sociais. Pois bem, ele não havia informado, principalmente para a mãe dele, que ele iria sair naquela ocasião, realmente saiu, pegou a moto e foi no encontro com esta mulher no bairro de Águas Lindas, ainda que no município de Ananideu. Mas aí, desde então, os familiares e amigos não têm mais notícia nenhuma do Rômulo. No mesmo dia, na sexta-feira, eles acabaram encontrando a moto em que ele havia emprestado de uma outra pessoa, abandonada também, ainda aqui no município de Ananideu. e a partir daí, a preocupação tomou proporções ainda maiores. A gente está aqui com os familiares dele, então a gente vai conversar aqui com a Adaíse Farias, que é a mãe do Rômulo. Dona Adaíse, qual foi a última vez que você falou com o seu filho? Fala para a gente. Era 11h47. A gente estava aqui na frente, conversando, e deu umas 11h47 ali e nós entramos. Na sexta-feira, né? Na quinta-feira, no caso. Na sexta-feira, ou na quinta, sim. Aí eu deito ele também, quando dá 3h20, por aí, ele pegou o bate no meu quarto e fala, mãe, me dá a chave. Eu disse assim, para onde tu vai, Rômulo? Eu vou falar com o meu colega aqui na frente. Eu disse, tá. E quando foi de manhã, o menino vem atrás da moto, né, dele e ele não se encontrava. Aí a gente foi com o rapaz, né, procurar saber se ele sabia onde ele tinha ido, né, com quem. Para esclarecer, o rapaz é o que emprestou a moto, né? O rapaz foi quem emprestou a moto. A moto não era dele, né? Aí fomos lá e ele disse que ele só ia pegar uma menina na entrada das Águas Lindas, né? Que ele ia pegar, mas sendo que ele não ia demorar, que até a chave do portão ele levou, né? Que ele vinha voltar para casa, tá? E daí sumiu. E aí, logo depois, já foi na sexta-feira mesmo, vocês encontraram a moto, foi isso? Na sexta-feira, como eu estava a manhã e a tarde procurando, né, nas delegacias, esperando uma hora que ele voltasse, né? Aí a gente foi, a delegacia é a Cidade Nova. Chegando lá, a gente está conversando um com o outro, com a minha família lá, né, para fazer a ocorrência, e o policial fala que tinha achado uma moto lá no Icuí. Estava no Icuí? No Icuí. Abandonada? Abandonada, travada ainda ela. E que era para o rapaz que estava comigo também da moto, né, ir lá para reconhecer, e realmente era dele. Para a gente esclarecer, antes da gente começar a reportagem, o que eu perguntava, conversando aqui com a mãe do Romulo, ela me informava que essa moça, vocês que até então ele iria se encontrar com ela lá em Águas Lindas, vocês não sabiam, ele não informava a respeito dessa moça, não era uma pessoa que ele tinha, vinha tendo um relacionamento, algo do tipo, nada. Nunca vi na minha vida ela. Olha só a situação, o drama mesmo dos familiares aqui do Romulo Matheus, eles estão inclusive aqui com cartazes, pedindo providências urgentes, né, com relação ao paradeiro desse jovem. Aqui também, já, quem tiver qualquer tipo de informação, qualquer pista que leve ao paradeiro do Romulo, tem aqui o contato disponível dos familiares também, para você entrar em contato diretamente, você pode entrar em contato também, através, claro, dos canais de comunicação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Para a gente finalizar, o que você espera a partir de agora, e se seu filho estiver assistindo a essa reportagem, para que você possa passar uma mensagem para ele, né? Para que a esperança é a última que morre. Eu quero, Romulo, que onde tu estiver, meu filho, volta para mim e me dá uma notícia, eu falo alguma coisa. Onde tu estiver, pede para alguém, se tu estiver me ouvindo, pede para alguém, meu filho, para te voltar com a tua mãe aqui. Eu estou sofrendo muito, Romulo, por ti, meu filho, volta. Por favor, Romulo. Mais uma vez aqui as imagens desse jovem aqui. Então, quem tiver qualquer tipo de informação, canal direto, 181 da Polícia Civil, 90 também, e aqui o número já direto dos familiares, para que, quem sabe, esse drama, esse desespero, essa angústia dos familiares, do Romulo Matheus, jovem de apenas 22 anos, que está desaparecido, aqui do município de Ananideua. Volto com você nos estúdios. Pois é, Priscila. Hoje, uma sexta-feira muito tensa, inclusive, já está ameaçando chover, mas a gente permanece aqui. Inclusive, estamos recebendo o apoio do Batalhão 29º e 6º Batalhão, também, aqui conosco. É uma área de difícil acesso. Miracy mostrando aqui os policiais, que gentilmente ficaram aqui um pouquinho mais, para que você, telespectador, pudesse conhecer um pouco mais dessa área, onde quatro corpos foram encontrados. Um trabalho muito intenso das polícias, civil, militar, corpo de bombeiros. Eu não sei se você consegue, Miracy, mas olha só, é uma área de difícil acesso, ficar aos fundos de uma empresa particular, às margens da rodovia BR-316. Mas, para chegar aqui, o caminho é longo, minha amada, porque, olha só, os corpos foram encontrados do outro lado. Miracy agora dá um giro aí de 180 graus, e até mostrar onde estavam as covas próximas, viu, Priscila? Em uma dessas covas, infelizmente, nós estávamos torcendo muito para que o soldado fosse encontrado com vida, mas, infelizmente, e também o Rômulo Matheus, que nós acompanhamos, em uma das covas estava o soldado Tadeu Vieira, de 26 anos apenas, um jovem, tinha a vida toda pela frente, do Rômulo Matheus, de 22 anos, ambos sumiram desde a última sexta-feira, e, na outra cova, um casal, e aí, estado bem avançado de decomposição, somente a perícia vai poder dizer, depois, com os exames de DNA, de quem são essas pessoas, né? Tudo aconteceu, esse cemitério clandestino, como está sendo chamado, foi, esses corpos foram encontrados, depois que a polícia militar, em parceria com o corpo de bombeiros, passaram a fazer buscas intensas para localizar este soldado, a família estava desesperada, nós conversamos com os familiares, também falamos com os familiares do Rômulo Matheus, e nessas buscas intensas, contando com denúncias anônimas, eu disse que denúncia, o núcleo de inteligência, um levantamento minucioso, estratégico, feito aí, pelo sistema de segurança pública, eles localizaram aqui, esta área de mata, até porque o telefone do Tadeu, a última ligação foi rastreada, e apontava aqui para essa área, mas isso também vai ser, posteriormente, essa informação vai ser divulgada, mas aí eles encontraram essa área de mata, e aqui estava o corpo do soldado, só que também do Rômulo Matheus, e deste casal, então são quatro corpos, que aqui foram abandonados, então tem três covas, a gente inclusive recebeu um vídeo, muito emocionado, muito comovente, do tio deste bombeiro, enfim, lamentando pelo desfecho trágico, que teve essa busca intensa, a família que fez uma mobilização intensa, nas redes sociais, buscando informação, tentando localizar o rapaz, mas infelizmente, ele faleceu, vamos ouvir o tio. A sensação é que a família perdeu, e os bandidos ganharam, levaram o nosso Alain, que era justiça, a família quer justiça. A moto dele foi localizada, viu Priscila, na Tavares Bastos, com o Almirante Barroso, assim como o veículo, a moto também do Rômulo Matheus, de 22 anos, ele que saiu de casa, para se encontrar com uma mulher, no bairro de Águas Lindas, e desde então desapareceu, essa moto nem era dele, pediu emprestada de um colega, e nesse meio termo, a família constatou, que ele estava desaparecido, não dava mais sinal de vida. Então, nós temos dois jovens, um de 24 anos, perdão, de 22 anos, outro de 26, e esse casal, nós conversamos com o delegado, Cláudio Galeno, da divisão de homicídios, que está à frente, das investigações, ele falou um pouquinho mais, para a gente, infelizmente, desse desfecho trágico, e das investigações, que culminaram, para que hoje, nós encontrássemos, esses corpos, aqui nesse terreno, nessa área de mata. Vamos ouvir o delegado? O trabalho fantástico, do corpo de bombeiros, juntamente com a polícia militar, também conseguiu, identificar, mais dois corpos, enterrados na mesma cova, de um homem, e de uma mulher, que até então, nós estamos ainda investigando, para saber, quem são essas pessoas. Resumindo, de quatro corpos, dois, já eram objeto, de investigação, da divisão de homicídios. Pelo que os, nossos colegas peritos, nos informaram, o estado, de decomposição, dos corpos, desse casal, é muito mais avançado, do que do, Alanta, deu, e do Romulo. O que nós temos, efetivamente, todo mundo sabe, que é algo preliminar, mas, em conversa, com os colegas, do Centro de Perícias Científicas, foi identificado, a priori, que todos foram mortos, com arma de fogo. O que nós temos, de certeza, que aqui, como já é notório, foram encontrados, quatro corpos. Por que, delegado? Porque é um local, de difícil acesso, é um local que, naturalmente, as pessoas não transitam, muito menos à noite. É possível que haja outros corpos, que estão trabalhando, com essa possibilidade? Essa possibilidade existe, mas, ainda, é prematuro, nós termos uma certeza mínima, de que possa ter, mais corpos aqui. O corpo de bombeiro, fez um levantamento, muito bem feito, conseguiu identificar, essas quatro covas, uma vez que, aonde elas estavam, o terreno difere, do terreno natural, não cria, não cria, esse mato, esse tipo de coisa. E eles não conseguiram, ainda, identificar, se outros terrenos, com as mesmas similitudes, possam existir aqui. Delegado, a investigação, aponta já, algum indício, de motivação, para a morte do bombeiro? Bem, tudo isso, está sendo trabalhado, de maneira sigilosa, por uma equipe, da divisão de homicídios, na verdade, nós estamos, com uma força tarefa, para investigar, esses casos, compostos de cinco delegados, e mais cinco equipes, somente, para priorizar, esse tipo de investigação, o próprio delegado, geral, me ligou, para que, todos os esforços, do âmbito, da estrutura, da divisão de homicídios, sejam canalizados, para essas investigações, que todos aqui, nós, conseguimos perceber, é algo de extrema relevância. Nossas investigações, nós, só falaremos sobre elas, no final, de tudo. Com relação, a sinal de celular, você sabe, que tem, vários programas, dentro do próprio celular, do, que a gente se compra, no mercado, que pode dar, a última localização. Com relação, a esse tipo de trabalho, específico, voltado à investigação, eu, me reservo, no direito de falar, quando finalizar, a investigação, e dizer para você, ó, nós chegamos, num local tal, prendemos, a pessoa X, por conta de um trabalho, investigativo, desse detalhe. Olha, Priscila, para o nosso telespectador, entender o trabalho, que deu, para chegar até aqui, nós vamos caminhar, até o local, onde as covas estavam. Para isso, nós estamos contando, com o apoio, do 29º Batalhão, olha só, os militares, aqui conosco, porque é uma área, perigosa, e aqui o comandante, que é o Tenente Coronel, Márcio Abud, do 29º Batalhão, boa noite, obrigada, por conversar conosco, aqui ao vivo, Miracy, pode ir na frente, que o Coronel, vai nos mostrar, exatamente, onde estava a primeira cova, não é isso, Coronel? Boa noite. Bora, Martins Pires, vamos lá, aqui na frente, foi, no caso, do Rômulo, que foi o quarto, que foi encontrado primeiro, nessa cova aqui do lado direito, quem que estava aí? O lado esquerdo, Martins Pires aqui, que foi encontrado o primeiro, pô, foi aqui, direito, quem que estava aí? O Rômulo, Rômulo Mateus, de 22 anos, que também desapareceu na última sexta-feira, estava aqui nessa cova do lado direito. Sim, senhora, vem aqui logo. E tinha mais dois, o casal aqui na frente, lá do esquerdo. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, o Coronel, só vamos enfatizar primeiro, então aqui estava o corpo do jovem, Rômulo Mateus. Sim, senhora, esse bem aqui. O cheiro aqui, tá? É desagradável, né? Com certeza. Hora de difícil acesso, muito mato, olha só, nessa cova aqui, os criminosos, de maneira friamente, abriram e colocaram o corpo do jovem, né? Eu sei que vocês estão acostumados a lidar com situações terríveis, mas ainda choca vocês? Com certeza, com certeza, hoje a vagabundagem, não quer respeitar ninguém, mas a gente já sabe aí, com a equipe da investigação da Polícia Civil, os delegados. Uma cova funda, Coronel, vamos nos aproximar mais um pouquinho? Com certeza. Exatamente, né, Coronel? Então aqui estava do Rômulo Mateus. Já tem filmagem aí da moto dele, onde foi deixado. Aqui, aqui esse plástico, eles utilizaram para amarrar, para amarrar. Martim, por favor, o senhor, boa noite. Boa noite. Esse saco, eles utilizaram para amarrar as mãos? Estava com as mãos e as pernas amarradas para trás, né? Isso de execução aí. Isso é um sinal de tortura? Isso. Foi torturado antes? Foi em execução, sim. Tinha disparo de arma de fogo na região da cabeça. Na cabeça. Ai, meu Deus. A gente até pede desculpas, assim, por falar detalhadamente, mas é para que vocês possam entender o trabalho da polícia, né? nessa investigação em chegar a um local de difícil acesso. Tem uma outra cova ali, não é isso? Vamos lá? Vamos mostrar. Quem é que estava nessa outra cova aqui do lado esquerdo? O casal. O casal. Esse casal que ainda não foi identificado, estava em estado avançado de decomposição, exames de DNA, vão poder identificá-los. E é justamente nessa área aqui que o cheiro vai ficando um pouquinho mais intenso, desagradável devido à decomposição. Mas nós temos essa informação de que um casal estava na mesma cova. Positivo. Todos os dois aí. Já estava há bastante tempo, né, Tenente? Mas tinha os filhos. Bem fundo aqui, né? E o senhor, Tenente? Bem avançado de decomposição já. Acho que já entra em semanas aí que os corpos estavam aí, os corpos desse casal. Agora estão chamando aqui de cemitério clandestino, local de desolva. O cemitério militar, toda vez que vem aqui, é barrado. Então eles não deixam a polícia militar entrar aqui, entendeu? É uma área privada. E aí eles não deixam a gente entrar. Mas agora a polícia veio para tomar a providência, né? Também vai chamar o dono da empresa aqui. Chegamos, coronel. Chegamos aqui numa outra cova. Então, Tenente Martins, né? Aqui estava o casal. Isso. O corpo de duas pessoas, um casal aí, foi encontrado aí até então sem identificação, né? Não estavam amarrados, mas estavam em posição sentada na cova. Ah, eles não estavam amarrados? Não, esse casal não. Mas estavam sentados dentro da cova aí, foi encontrado. Também é atingidos, mortos com disparos de armas de fogo. Exatamente. Primeiro foi aquela cova, segundo essa daí foi encontrada. E mais à frente, à direita, foi encontrada a cova do soldado, né? Uma área de mata fechada. Como disse o coronel, pertence a uma empresa particular e muitas vezes acaba dificultando um pouquinho o trabalho. Tem muito, tem muito. Eles não deixam a gente entrar aí. Não deixam a gente entrar aqui dentro. Entendeu? Vamos para outra cova agora. Onde é que está? Sim, com certeza. Polícia militar sempre fazendo levantamento de áreas e situações. Por isso que vocês fazem um trabalho, que são as operações, de maneira direcionada, né? Isso, coronel, não é de forma aleatória, não. Existe todo um trabalho de inteligência, estratégico, para que vocês possam chegar no lance, né? Onde realmente está acontecendo o crime. Essa noite a gente já vai começar as operações aqui, entendeu? Aqui na área do conjunto. Como é que vai ser? É, vai envolver a polícia militar, né? Polícia civil, entendeu? A gente tem que dar um baixa, um baixa, né? Sim, com certeza. Tem que pegar os autores, não vamos pegar, com certeza. Quem puder colaborar com o trabalho de vocês faz como, coronel? Não, então diz que denúncia, né? O 181 e o nosso 190 também, entendeu? Pode ligar, que com certeza as polícias vão chegar até o local, entendeu? Da denúncia. Chegamos à última cova, a tenente Martins. Quem é que estava aqui? É, o militar bombeiro aí foi encontrado, né? Com as vestimentas, foi logo identificado as vestimentas e portava com a identificação dele, carteira no bolso. Foi possível, sim. Foi a identidade. Exatamente. Então, nessa cova estava o corpo de Alain Tadeu, 26 anos, soldado, né? Do corpo de bombeiros, uma vida toda pela frente. Desapareceram desde o último sábado. Infelizmente, o desfecho trágico, coronel. Situação, né? Só a investigação da nossa equipe, da Polícia Civil, né? Mas eu tenho certeza que vai ser descoberto. Pode ter certeza disso. Como é que estava o corpo do soldado? Ele estava amarrado, né? Ele estava em volta de fio elétrico, né? Ele estava amarrado e com disparo de arma de fogo na cabeça. Então, eu preciso identificar isso pela perícia, né? Mas as mãos estavam amarradas para trás? Isso, estavam amarradas. Estavam em volta de fio elétrico. Os pés também? Também estavam em volta, né? Estavam todos enrolados de fio elétrico. Pela experiência de vocês, ele foi torturado antes de falecer? Isso aí é a equipe do ML, né? Que vai dizer e informar, tá vendo? Mas pelas circunstâncias, né? As características, né? Olha, aqui o meu auxiliar está apontando alguma coisa. O que é isso aqui? Ah, é o fio elétrico. Olha só, gente, vocês que estão assistindo a Cidade Alerta Pará, aqui uma parte do fio elétrico que foi utilizado para amarrar o corpo do tabu. Aqui é a área de vazão. Só um minutinho, olha só. Mira, mostra ali que o coronel está mostrando. O que é, coronel? É vazão aqui. Companhia do? Favelinha do 5 aqui. Aqui também vazão. A Baixada da Emopes. A Baixada da Emopes, né? Aqui conhecido com a Baixada da Emopes, que é a favelinha do 5. Se junta todas essas duas, essas três Baixadas aí. Aí é vagabundo pra caramba. A gente vai... Devido à facilidade, então, de entrar aqui no local, estão chamando de cemitério clandestino, é isso, coronel? A cemitério aqui é barrada, né? Mas agora vai mudar a situação, entendeu? Com certeza. A polícia civil vai tomar providência, né? Nosso delegado. E não pode continuar a polícia cemitério não sendo barrada, entendeu? Tem que entrar aqui, com a queimada privada, né? Com certeza. Então, é que as ações devem se concentrar aqui, porque fora, na constante as operações, né? A atividade de polícia, ela é constante. É feito patrulhamento, operações. As redondezas que vocês conseguem. Seguimos. Na segunda-feira, agora passada, teve uma troca de tiras, né? Polícia militar e os elementos aí. Foi um elemento alvejado, né? Veio a... Mas aqui? Sim. Aqui nessa área? Sim. Na segunda-feira, agora, porque nós estávamos procurando, né? O corpo do soldado, do bombeiro. E tinham vários elementos, né? Se depararam com a polícia militar, atiraram na polícia militar. E nós estávamos também com bastantes policiais. E veio o elemento ser alvejado, né? Então, aqui é a edição costumeira deles ficar aqui, entendeu? Estamos muito longe das margens da rodovia BR-316. Então, para este local, vocês acabaram de ver as três covas, onde as quatro vítimas foram encontradas. Como disse aqui, o Tenente Coronel Márcio, as operações vão ser intensificadas. Elas acontecem, só que nas redondezas, porque aqui é uma área privada. Então, vocês não conseguem ter livre acesso aqui. Mas a situação vai mudar, como disse agora o Tenente Coronel. Nós conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre o momento que eles chegaram aqui, as investigações, desde que o soldado Tadeu desapareceu. Vamos ouvi-lo. E a nossa equipe de inteligência, que um brilhante trabalho do Tenente Coronel Douglas, mobilizou toda a equipe da segurança pública, a polícia civil, a polícia militar, a própria polícia penal, para que nos auxiliasse nesta operação. E hoje nós chegamos ao resultado final, até porque nós tínhamos que dar uma resposta à família do militar. E também à sociedade paraense, porque nós não podemos permitir que um agente da segurança pública suma e não se tenha o paradeiro dele. O secretário Alame também não mediu esforço para que nós chegássemos hoje nesse resultado. Isso é um trabalho da inteligência. Não só da inteligência do Corpo de Bombeiros, mas da inteligência da segurança pública. em conjunto conosco, fizemos busca na mata da Ceasa, fizemos busca no Aurá e chegamos a este local, porque o soldado Tadeu mora aqui às proximidades e um dos últimos sinais do celular dele, pela inteligência, foi detectado nesta região. E com isso, a nossa equipe de inteligência mobilizou desde de manhã, eu estive reunido com todos, para que pudéssemos hoje encontrar o corpo do soldado, né? Vivo ou morto? Priscila, nós estamos agora saindo aqui dessa área, porque é tão escuro aqui. Desligue aí, por favor, a luz, Miracy. Olha só como é escuro aqui, o local é de difícil acesso. Viu só? Pode ligar. Então, nós já estamos deixando aqui a área um tanto perigosa, mas quero agradecer ao Tenente Coronel Márcio Abud, do 21º Batalhão e dos militares também, que gentilmente aqui... ...com o Corpo de Bombeiros, nossos tenentes, sargentes, cabem-soldados, né? Também dando apoio para os nossos bombeiros, né? Infelizmente, foi o Corpo do Policial, do Bombeiro, né? Infelizmente. É, nós não queríamos isso, mas eu agradeço, tá? Eu tenho certeza que a Polícia Civil vai descobrir e hoje a noite a gente vai começar com as operações aqui, hoje a noite, tá? Conte com o nosso trabalho, conte com o nosso apoio também, viu? Sempre deram apoio, com certeza, sempre deram apoio para a segurança pública aqui no Estado, sempre deram. Muito obrigada, Tenente Coronel, e aos demais militares que pararam para conversar conosco ao vivo aqui no Cidade Alerta Pará, na área de Mata, onde, felizmente, quatro corpos foram encontrados, entre eles, o do soldado Tadeu Vieira. Eu volto com você no estúdio, Priscila. Olha, Daniela, eu só não vou dizer tenha cuidado por aí, porque você está cercada pelos militares, mas deixou muito claro o quanto a área é perigosa. E eu quero atualizar umas informações aqui. Quando a Dani, no início aqui, ao vivo, com essas imagens que você acompanha, disse que se tratava de um cemitério clandestino, é, na verdade, uma frase que a gente encontra para deixar o negócio mais entendido. Gente, não tem nada de cemitério. Na verdade, é uma área esma, é uma área de mata, uma área escondida, em que criminosos abriram covas e, depois de praticar o crime, no caso, enterraram essas vítimas aí. São quatro vítimas, quatro vidas ceifadas e quatro pessoas encontradas hoje. Três homens e uma mulher, sendo que um é um bombeiro militar. Mas, antes deles, olha só o que eu tenho para vocês aqui, para quem não se recorda. Em janeiro deste ano, foi encontrado o corpo do policial penal José Kleber de Oliveira e Souza, de 53 anos. Ele estava desaparecido desde novembro de 2019. Nós mostramos reportagens aqui da família Flita em busca desse policial penal. Em janeiro, veio a notícia após uma intensa investigação da polícia. E quem entrou desse mesmo local ao vivo, com a gente aqui no Cidade Alerta Pará, foi o apresentador Marcos Pimenta, que acompanhou toda a operação policial. Ou seja, o mesmo local, escondido, e tantas vítimas, o trabalho da polícia só aumenta. A polícia que consegue as informações para chegar até o local, mas, claro, que as investigações não cessaram. Ainda é preciso descobrir quem são as pessoas por trás disso. Eu falo preciso descobrir no nosso caso, para a nossa sociedade. Mas, com certeza, os policiais já têm pistas, já têm informações, mas as notícias vêm de forma completa, à tona, quando eles já têm todo o quebra-cabeças montado. Até porque, se mais de uma pessoa está envolvida nisso, não adianta anunciar duas, revelar quem são duas e afugentar os outros. Então, eu tenho certeza que, em breve, a gente vai ter a informação precisa da polícia civil e também da polícia militar sobre esse ocorrido. Hoje, na tarde de hoje, agora há pouco, quatro vítimas encontradas. Quatro vítimas e três covas. Olha aí, os dois jovens desaparecidos. Desde sexta-feira passada. Você está vendo aí de blusa branca, que é o Rômulo, não é isso? O Rômulo de 22 anos, o Rômulo Matheus. E aí, o de blusa vermelha, o bombeiro militar. Olha isso, o Alan Tadeu. Gente, que triste para essas famílias. Dois jovens. O Alan tinha só 26 anos, o Rômulo só 22. Mostramos apelos aqui dos familiares. E toda vez que a gente traz um familiar que faz um apelo por desaparecidos, a nossa festa, a nossa comemoração, é voltar aqui, dando a notícia que as pessoas que tanto a família procura foram encontradas. Mas, infelizmente, não é a notícia de agora. A gente até se comove. Bate um nervosismo na equipe que está lá, a Daniela e Miracy Júnior. Bate um nervosismo aqui, da minha equipe, eu representando toda uma equipe diante das câmeras. Porque eu sei que os familiares desses jovens, dessas quatro vítimas, estão nos vendo agora. E eu não queria ser a porta-voz dessa tragédia. Ninguém queria. Mas, infelizmente, essa é a notícia que chega. Olha quantos profissionais envolvidos, quantos militares, quantos bombeiros. Agora uma corporação aí, lamentando, uma corporação inteira de luto por conta do desaparecimento. E agora, o corpo encontrado desse jovem, você viu ali a audácia desses criminosos de cavarem uma cova profunda. A gente conseguiu até mostrar o local dessa cova. A Daniela está lá, gente, perto disso tudo. Que lamentável, viu? Que notícia triste para a gente encerrar essa semana. Eu adoraria estar aqui, à frente das câmeras, encerrando o Cidade Alerta Pará, encerrando a nossa semana de informações com as melhores notícias. Mas, é a resposta que a gente tem que dar, né, para a sociedade, para a família. Porque não pode passar impune uma situação como essa. Não pode passar impune. Quatro corpos enterrados em três covas, numa área escondida em Ananindeu, a próxima BR-316. Dois jovens desaparecidos, desde a semana passada, completando uma semana hoje. E, uma semana depois, chega a pior das notícias, né? Os dois encontrados mortos, enterrados. Agora, quem fez isso? Quais as motivações? O porquê de tantos crimes? São as perguntas que nós deixamos aqui, claro, para as autoridades. E eu sei que é a mesma pergunta, ou as mesmas perguntas, que você que nos acompanha tem neste momento. Claro, muita coisa precisa ser esclarecida ainda. O fato é esse. Por enquanto, é o que a gente pode adiantar aqui. Por enquanto, infelizmente, é o que a gente pode dizer para a família. Nem a família estava lá nesse local agora. Porque, realmente, de tão escondido e perigoso, quem tem acesso é quem pode se defender, no caso, os policiais e militares. E a nossa equipe que está protegida por eles. Porque, se fosse a equipe sozinha de reportagem, lá nesse local, jamais conseguiria chegar ou não seria seguro, né? Os dois, a Daniela e o Miracir, irem sozinhos para ali. Olha isso. Complicado, né, gente? Podemos seguir aqui, meu diretor? Acho que a gente já pode seguir com a informação aqui, porque tem muitas outras notícias aqui no seu Cidade Alerta Pará.